E aí rapaziada, tudo bem? Rapaziada passarinheira aqui do meu canal no YouTube Isso aqui é o meu corrupião caramelo E eu vou tirar uma dúvida, vou tirar uma dúvida minha E responder perguntas de um dos meus inscritos, beleza? Vou perguntar ao meu amigo aqui que tá de parceria aqui com o nosso canal Nosso amigo São Severino Eu queria saber amigo, responde aí por favor É... Largatixa, aquela largatixa branquinha Que no meu tempo de criança a gente chamava de vírbora É... É verdade que ela mata? É verdade que ela mata o passarinho? É verdade? Mata ou não mata? Fala aí pra gente Será um prazer participar em mais um vídeo aqui com você no canal Rafael São Severino aqui no YouTube Vamos lá pra sua resposta As lagartixas são pequenos animais totalmente inofensivos Sua presença em nossas casas é pelo contrário Elas são bastante benéfica no controle de insetos, já que elas se alimentam deles Não há diferença entre lagartixas claras ou escuras Ambas são da mesma espécie, em Midactylus mabouia A pigmentação pode variar em um mesmo animal, dependendo das circunstâncias Elas não produzem nenhum tipo de veneno e, apesar de serem chamadas de víboras em algumas regiões, nada tem a ver com estes animais Preste atenção por favor As víboras são serpentes, estas sim produtoras de veneno o qual injetam através de suas presas A única relação entre essas cobras peçonhentas e as lagartixas é que ambas pertencem à classe dos répteis O que pode acontecer da lagartixa ir atrás dos ovos que estão no ninho e se alimentar deles As lagartixas não matam os pássaros O que pode acontecer da lagartixa assustar a fêmea no ninho Dica, manter o ninho longe da parede Obrigado, espero ter ajudado Ah tá, agora eu entendi meu amigo Você não só me ajudou, como também ajudou muita gente que está assistindo esse vídeo aqui no Youtube Que sempre pensou que só pelo motivo da lagartixa beber a água da ave, mata a ave Sempre escutei isso, desde criança, sempre ouvi essa história Então, quer dizer que a lagartixa não é uma vírbora Vírbora é outra coisa, é serpente, aí sim é perigosa Entendi, então quer dizer que aquela lagartixa branquinha que fica na nossa casa Ela, pelo contrário, ela ajuda Ela come os insetos que ficam dentro da nossa casa É isso mesmo? É isso? Eu estou certo? Pois é, Rafael, as lagartixas de casa Essa acinzentada e pequena, não é venenosa Pode ficar tranquilo Ela não vai matar este seu lindo corrupião caramelo Inclusive elas funcionam como controles de pragas Pois adoram comer insetos como mosquitos, moscas, baratas e até aracnidios Como as aranhas Legal, legal! E a dica que você falou aí é muito importante, tá? Então é isso aí, gente Para evitar que a lagartixa coma os ovos da sua ave Você bota pendurado em ganchos, tá? Aí sim vai diminuir o acesso dela até o ninho da sua ave Valeu? Espero ter ajudado todos vocês E até um próximo vídeo, falou? Cadê o negão? Cadê o negão? Cadê o caramelo? Cadê o caramelo? Cadê o maluco? Cadê o caramba? 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 Adriana, anyway...